Fala rapaziada, quer ter um time maço no Ultimate Team? FUTINVEST BRASIL! Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil! Aqui você vai encontrar dicas sobre trade, todas as novidades antecipadas, um guia completo do começo ao fim, muita resenha no chat, dica de gameplay, configuração de internet, review de jogadores e tudo, tudo, completamente tudo sobre trade. Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim. Se liga que temos três planos, trimestral, semestral e o plano anual. Passe de temporada, www.futinvestbrasil.com.br, confira os planos. Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada. Sandro Tonali, review 84MC, italiano, joga aí no Milan. Todo ano a EA manda umas cartinhas do Tonali. Primeiro começou ali com Future Stars, depois ano passado com várias cartinhas do Tonali. E esse ano, mais uma vez no início de FIFA, as cartinhas deles são bem iguais em todos os anos. Se você curtiu ela nos outros anos, manda bala. É simplesmente isso. 3 de fim, tá 4 de pé ruim, média pra ataque, alta para defesa. Um que faz com que muitos caras olhem e falem assim, é um baita volante. Mas não é bem assim. Tenho três jogos disputados, zero gols marcados, zero assistências. Ele participou de alguns gols, dando aquele início, não como um passe final de assistência, mas dando início na jogada. Um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa. E falando de detalhes aqui dele, o pique dele é muito bom. Realmente, teve uma hora que eu chego a correr atrás do Dembélé. E ele chega a encostar no Dembélé. É um jogador que não tem uma aceleração tão alta, mas velocidade final ele tem. Visão de passe dele é absurda. Somado a passe curto 90, lançamento 89. Teve um gol que eu lanço uma bola, o cara domina, toca pro meio, o Melito faz o gol. Muito bom mesmo. Não é um cara ágil, aliado ao body type dele. Tem um body type único. Também não é um cara lento. Tem a mobilidade de um volante ali. Digamos que... Talvez... Eu pensar aqui a mobilidade que ele tem aqui. Pra quem já jogou com o QC, ele é um pouquinho mais móvel. O Vidal, ele tem a mobilidade do Vidal, só que o Vidal acho que é um pouquinho mais ágil que ele. Seus números de defesa, noção defensiva 79, interceptação 82. Se você colocar sombra nele, ele não põe o pé. Então, eu tive bastante dificuldade. Porque assim, toda hora que eu jogo com o Tonale, eu sinto que eu tenho que jogar com um volante de mais pegada no meio. Então, aqui eu joguei com o Tonale e QC. Eu acho que se eu jogar com o Tonale e um outro cara que sai pra jogo, não vai dar muito bom. Caras da Série A, que eu acho que vai valer a pena. Tonale e Barella, eu acho que vale a pena. Porque o Barella toma a bola e o Barella tem mais agilidade, sabe, já sair jogando. O Z ali e o QC, porque o QC é o que tem ali, o Z, mas enfim. Eu acho que o ideal é Tonale e Barella. Não dá pra jogar, por exemplo, com o Tonale e um meio campo mais classudo ali, que não tem tanta noção defensiva. Ele não é um cara que tá tomando bola sozinho. Mas é um cara que se você disputar uma dividida, ele recebe a bola. É um cara que se você estiver bem posicionado, ele estica a perna. Mas ele não vai fazer nada sozinho pra você. Não é um Kantei da vida, não é um QC, por exemplo. Não é um Vidal. Ele é um volante mais técnico. 70 de impulsão é ruim. Então, de repente, isso pode te prejudicar sim. Tomar um gol em cima dele, com ele na área. Fôlego 83, diversas vezes, no final do jogo, não dava pra jogar com ele. Você tinha que substituir. Ou seja, um cara que tá ali, que tem intensidade dentro de campo, você tem que substituir, é um problema. Você pagou 100k num cara, você quer que ele jogue o jogo todo, né? Praticamente isso. Força 83, parece realmente que ele tem um pouco mais de força. E combatividade 87, sinceramente, eu não sinto essa combatividade alta. Entrosamentos nele. Eu coloquei caçador pelo seguinte motivo. Como eu tenho o QCE, o QCE não faz gol. E o Tonali possivelmente pode fazer gol? Com 80 de finalização e pace final 99 e pace inicial 91. Eu pensei o seguinte, vou usar ele como um cara que se pisar na área, ele vai fazer gol pra mim. Tive uma chance de gol com ele, ele não fez, mas também não tem como criticar um cara que vai chutar com a perna ruim cruzada, com 80 de finalização. E frieza 81, beleza? Então, realmente, eu acho que o ideal pro Tonali é aquele cara que usa o MC na seguinte forma. Paralelo, na 4-4-2, 4-2-3-1 e bota a seguinte instrução no Tonali, ficar na defesa. Que aí o cara só vai pegar e dá passe, vai pegar e dá passe. Aí eu acho que ele funciona muito bem. Se você usa o MC pra entrar na área, usar, subir, não é o caso. Então, seria bacana usar Tonali e Lorente. Tonali e Goretzka. É aquele cara que vai subir e fazer gol. Se você não usa ele pra entrar na área ou fazer alguma coisa, pô, ele seria muito bom mesmo. Pra usar ele é isso, ficar na defesa, receber, achar o pivô. Aí eu acho que é o melhor dele, o melhor cenário pra você achar o máximo da cartinha. E aí, você pode usar âncora. Você pode usar sombra. Eu acho que o âncora, ele fica bem completinho. Pega 94 de pique. É um pique bom. Vai melhorar a impulsão. Ele vai ficar com força, vai melhorar a combatividade. Aí, interceptação e noção defensiva vai aumentar apenas 5. Mas ele fica mais completo. Ou você bota aí sombra, ele vai ficar um pouco mais rápido, mais interceptação. E eu acho que seria o ideal pra ele. Links com ele é o Hernandes. Tomori, eu já não concordo. Tomori, nessa altura, não joga mais. Jogaria bem no começo do FIFA, ali nas duas primeiras semanas. De italiano bons, que dá pra brincar com ele. O Chiesa. Você tem os heroes ali da Série A, né? Que é o caso do Córdoba e também o de Natale. O Kessie. Eu acho que eu fiquei com o meio campo um pouco pesado. Não curti Kessie e Tonali. Acho que poderia ser Kessie e Barella, no caso, como já citei. Você tem também o lateral esquerdo, Spinazzola. Que é um canhão. Numa 4-3-3, por exemplo. Você poderia colocar Spinazzola, Tonali e mais alguém. Mas o ideal do Tonali são dois MCs e volantes paralelo. E você conseguir jogar com ele. Fique com os lances. Joguei algumas partidas. As duas primeiras joguei bem pesada. A terceira foi mais ou menos. Até que foi boa a partida. Ele desenvolveu um pouco mais. E é isso. Beleza, rapaziada? Beijão. Até o próximo review. E foi. O Tonali aí. Pô, quis mandar ali pra forçar mesmo. Pra gente ver o que ele pode fazer. Tonali. Ele é bom de passe, né, mano? Pô, tem o Tonali. Ó, dei uma forçadinha aqui. O passe chegou. Tá vendo? Ele não vai infiltrar muito. Tá vendo? Ele sempre vai ficar ali, ó. Isso é bom, às vezes, mano. Entendeu? É bom que ele dá um balanço no time ali, tá ligado? Ele não infiltra. Ele sempre tem... Sempre vai aparecer ali sem a bola, tá ligado? A pesada do cara é militão? Ih, militão em álaba, né? Ó o Tonali, ó. Tá vendo? Puta. Não achei também que ele tem aquela velocidade absurda. Se posiciona bem. Tem um work rate bom pra defesa. Ele recompõe bem. Tá vendo? O Tonali é isso aí, mano. É um pílulo da vida, mano. Toca nele. E faz o time jogar, tá vendo? Ó. Pega lá em cima. Só faz o time jogar. Ó, forcei ali no meio. Foi. Que daço. Tá vendo? Caralho, que golaço. Que tapa do... Ó, um bagulho ruim do Tonali. Péssimo. Pô, cara. Não tem fôlego. Fôlego 83. Caralho, ele militou, mano. Querendo. Eu ia até pausar agora com... Tonali, né? Ó o Mukherly, mano Ele parece um zagueiro, velho, na lateral ali Vai, acertou o passe, mano Aí, militão, vocês estão atrasados aí, mano Porra, ninguém, mano Obrigado Isso bicho é duro, hein Ó lá, filho E ele é duraço, hein, velho Apoiar com ele é tristeza, mano Seguiram esses caras no peito aí Os caras estão onde? Fala aí, militão Milito é mito, mano Acerta essa Milito daqui, né, irmão Milito daqui Fala, galera Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro Todos os dias pra criar conteúdo pra vocês Passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal Contamos com vocês